Flores e homenagens. Foi assim que o setor de ciências agrárias escolheu comemorar os seus 44 anos de existência. Em 1973, a universidade passou por uma grande reformulação que extinguiu a antiga escola de agronomia, que foi então transformada em setor. Para comemorar a data, o atual diretor quis prestar uma justa homenagem para quem fez parte dessa história e foram inauguradas placas comemorativas com as fotos dos 11 ex-diretores que por aqui passaram. A gente está fazendo essa solenidade mais no sentido de resgatar um pouco a história do setor de ciências agrárias. E a história se faz com pessoas. A instituição permanece, as pessoas passam, mas a história real se faz com pessoas. E todos nós temos um caminho. A vida passa, nós depois vamos residir no Oriente Eterno e muitas vezes somos esquecidos. E o que eu estou fazendo é no sentido de resgatar a história de cada um desses diretores que aqui passaram, para que quem chega nos dias de hoje se sinta em casa. Surpresa boa para o primeiro diretor do setor, Luiz Carlos Tourinho, que se lembra muito bem de como na época a nomeação era dada pelo presidente da república. O tempo que era o presidente da república, depois passou ao poder dos ministros, né? Porque era lógico, o presidente está nomeando diretores de cada escola do Brasil, né? Era muito trabalho. Mas foi o tempo que passei aqui, foi muitas vezes reeleito, não é? Depois, depois criaram o setor de ciências agrárias, certo? Uma unificação, o governo federal fez, para utilizar melhor as áreas e se visitaram. Cada curso tem um laboratório, um laboratório idêntico ao laboratório do outro curso. Então juntaram esses cursos que eram similares. Então criou o setor de ciências agrárias, agronomia, engenharia florestal e veterinária. Eu amava muito, só que eu estava muito no meu coração. Eu atendia todo mundo da melhor maneira possível, fosse funcionário, fosse professor. E era também bastante rigoroso na atitude dos professores. Emoção também compartilhada com diretores mais contemporâneos, como o Eduardo Teixeira, ex-diretor do setor em Curitiba e atualmente diretor do campus avançado da instituição em Jandaia do Sul. O setor tem crescido. A cada dia que passa, o setor tem crescido, com novos professores. Sempre essa reciclagem, isso é extremamente importante para nós. Mas eu vejo a garra de todo mundo. O que não muda, posso dizer, é a alegria. A alegria sempre aumenta a cada momento que nós estamos aqui presentes no campus. E a satisfação de estar aqui com os colegas. Não chamo de velhos, mas chamo de experientes. A experiência é muito importante dos nossos professores do passado recente. E a ideia da homenagem pode, inclusive, crescer. Penso seriamente em destinar uma sala que represente e a gente consiga construir o museu do setor de ciências agrárias, albergando a participação de todos os cursos que compõem o setor. E parabéns a essa grande comunidade das ciências agrárias e que tenhamos mais 47 ou 47 vezes 47 anos de grande produtividade nesse setor. Muito obrigado. E parabéns a essa grande comunidade das ciências agrárias.